E aí galera, aqui é quem fala, o Matheus Pinto Cruz Charlles. Oi! A gente vai fazer um vídeo de GTA San Andreas. É porque aí tá demogando. Eu sei que demora. Olha lá, foi ó, mas a gente não vai jogar de dois. Eu vou fazer a mãe da vida da polícia. Daí a gente vai gostar de polícia. Eu vou. É, você vai porque eu não vou jogar. Não tem pra jogar de dois. E a briga não funciona. Tu fica ali na frente gravando. Então galera, eu vou começar a gravar o Matheus aqui. Ah, não te vi, né? Desculpa. Galera, agora eu vou fazer a mãe infinita. Sem polícia. Tudo bem. Deixa eu ir mais perto aqui pra... Aí, muito perto demais. Já fez? Fiz. Tá correndo pro armário. Vai mudar de roupa. Eu não quis fazer. Nossa, cara. Cara, eu nem consigo. Deixa eu parar. Não vou dizer isso. Ele é sarcástico. Sarcástico. Tirando que eu vou enviar isso pro YouTube. Aí, aí, aí. Agora vocês vão ver meus carros tunados. O Clover. Só o Clover. O Clover é o melhor de todos. Ah, e não se esqueça. Você pode comprar em qualquer loja. Isso aqui. O bonequinho do Minecraft. E deixa o seu like. Deixa o like no meu. Eu quero bater a meta de 100 mil inscritos. É, essa palavra alguém usa, mas vou deixar você usar. Fala aí, Char. Tem um canal no YouTube? Não, mas vou... Vou deixar na descrição... Do vídeo o meu canal que vai... Já vai bater. Vou deixar na descrição... E eu vou fazer vídeo de Minecraft no computador. Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou fazer... Eu vou pra minha vó. Eu vou fazer... Deixa eu pegar. Eu vou deixar na descrição o Twitter do Rezende. É isso aí. O Twitter do Rezendão vai fazer um vídeo com a gente, talvez. É, talvez. É, porque é meio difícil o YouTubão. É o melhor YouTube se eu conheço. Ai, não, para, velho. Tô tentando chamar isso que eu me mato. Ai, que louco. Eles foram. Quando o cara te vai botar perto, isso. Nossa, pra... Passar alguém. Cadê? Tudo certo. Não parece mais. Tá aparecendo? Vamos agora. Vamos fazer uma rodada. Já decidimos uma coisa. Uma rodada é cada um, hein? O cara caiu de moto. O cara caiu de moto. Meu Deus, pegou a moto. Eu tô apropriado pra andar de moto. Não sei como entrar. Tô apropriado nisso, hein, Matheus? É, tô de capacete. Eu não sei como é que entrou a vida infinita. Deve ter entrado porque tu... Vamos testar. 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 Volta aqui. Testa aí. Tá testado. É, funcionou. 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 E agora o cara mais ruim que anda de moto vai testar. Meu Deus. Quanta versão? 150. Travou. O vídeo tá estragado, meu Deus. Ai. Estragou o vídeo. Que estragou, velho. Ele só vem pelo mar, ó. Uhul. A gente vai pra cidade proibida. Ai, me desculpa aí pelo dedo, mas... Não tá dando muito certo isso daqui. Ah. Eu vou dar um corte, gente. Um corte. Não dá pra dar. Até depois. Não dá pra dar corte. Não dá pra dar corte. Segura aí, velho. Tiremos a história do corte, velho. Tiremos a história do corte. Não tem como dar corte. Desculpa isso pelo menos técnico, certo? É só um probleminha. No próximo vídeo tem mais, hein? Resident Evil 4. Eu nem sei que... Eu nem sei em que parte que o Matheus tá com o pai. Tá interessante. É, ninguém sabe. E tirando que eu tô com uma boa meta de dinheiro. É. Verdade. E até o que é pra fazer isso é... Nunca gaste seu dinheiro com o sap. É verdade. Daí você fica com bastante dinheiro. Ó, a gente tá na cidade proibida. Estamos quase. É, quase. Agora você tem que esperar passar uma moto. Para, cara. Tem que esperar passar uma moto. É que eu nunca estraguei um vídeo. Você tem que estragar o teu. Eu tô brincando. Eu vou estragar o teu. Olha aí o cara de moto. Bora, vai, vai, vai. Tá estragando meu vídeo. Cara, velho. Esse cara é enganoso. Meu. Ah, vai. Sim, eu não ando, velho. Vai pra trás. O coach cai por fora, meu Deus. Não pode. Galera, eu vou gravar vídeo de GTA 4 no PC também. Mas tu disse que teu pai devolveu já. No PC. Ah, sai daqui. Eu vou ganhar uma... Um computador do meu pai. Vou fazer vídeos. Aqui tem um cara de motocross. É melhor não. Não, é motocross. É moto de... Espião. Espião, isso mesmo. E vai estar na descrição o meu canal que vai estrear setembro, certo? Setembro. É setembro. Tá bom. Talvez amanhã, depois de amanhã. Mas eu vou gravar vídeos. Eu não sei que dia, mas eu vou ver que dia que eu vou ganhar meu computador. Daí... É, vamos lá. E não se esqueça de bater a meta do Matheus aqui, hein? 2 mil inscritos. Isso é bem possível. Que o... Possível. O de um menor já conseguiu. Eu disse possível. Ah, possível. Entendi impossível. É, impossível. E Galera, eu também tenho Minecraft no meu Android e vou ter no computador. É tablet, Android. Android. Ah, mas tu falando no computador, preciso botar senha e e-mail. Cara, é muito difícil. Eu tentei fazer isso aí no Minecraft. Mas eu já... Eu tenho uma senha de um carinha que eu conheci na Game House e me falou a senha dele. O cara nem... Mano, o cara... Qual que eu sou? Não me lembro. Mas tá no Minecraft que eu gravei lá não. Meu Deus! Não sei que esse dele. Vou pegar e matar o cara. Perdeu o Playboy. Vingança! Ah, mas pelo menos eu tenho meu carrinho aqui pra fazer vingança com ele. Sai daqui! Só pra dizer uma coisa, gente. Esse vídeo não é real. Não faça isso na vida real. Por favor. Faça. Não faça isso. Você vai ser preso... Faça isso. Caraca, não faça isso, mano. O cara do motocross é... E o cara tá atrás, gente. Ai, ai. Cai de novo. Mas não perca o vidro. Porque tava com a vida em preto. É, se alguém me dá um tiro eu perco. Daí a gente vai fazer os vídeos do GTA, né? É o YouTube? É mesmo. Não sei o que vai. GTA San Andreas ou GTA 4? GTA San Andreas. Daí vai ter um vídeo novo. Da gente fazer, tipo, sem arma. Hoje eu vou fazer o treco no meu canal. Hoje eu vou fazer a série... Terminar a série da Resident Evil. Ai. É, porque o Resident Evil tá bombando esse Resident Evil, hein? Ou vou tentar fazer a série lá do príncipe. Mas daí não vai dar porque eu já tenho ele numa outra parte. Então vou fazer... Pera aí. Gente, eu vou fazer o vídeo... Eu vou fazer a série desse daqui. Esse cara é bom. O Battlefield. Eu não sei. Eu não sei. Battlefield 2. É o 2. Isso aí vai ser exibido no canal. Que dia, Matheus? Que dia? Acho que ainda hoje. Ainda hoje? Ainda hoje. Pois então, continuando nosso GTA aqui. Ai, não se esqueça de botar o like. É, não se esqueça do like. Nossa, quantas horas... Like no vídeo. E eu não sei o que rima. Tô inventando uma musiquinha pro meu canal. É, se inscreva-se e dê um like. Que é assim... Nós agora descemos. E o cara não perde vida dando um salto... Mas para não ser saltinho de nada. Que horas são agora? Tudo bem. Continuando... Tem pouco tempo? Eu tenho que ir a 7 horas. E agora é? 44. 6 e 44. Tem bastante tempo? Não, ruim. Muito pouco. Muito pouco tempo. Por quê? É que eu tenho que botar 7 horas? É, tá. Isso acontece. É que eu tenho que botar 7 horas. Deixa eu contar aqui. Cara, agora eu vou... Vou parar aqui e vou deixar o Manu... Char... Andar aqui e prosseguir. Tudo bem. Tocamos. E agora vamos começar o vídeo. Agora é o Manu Charles que tá no comando. Uau! Ravião! Onde, meu? E o Manu Matheus que tá no comando. Ó, meu, acabou de passar pra minha cabeça. É sério. Empina! Vai empinar, Samu. Empina. Empina, ó. Pega aqui, ó. Pega aí! Vou dar uma triunfada! Socorro! Dei fitada. Dei fitada. Olha, gente. Não atraiu uma polícia! Uma polícia até agora com esse... Meu Deus! Cuidado que ele é estrada. Obrigada. Galera, cuidado que tem gente loca aqui dentro de Metropelha. É, também tá contra a mão? Devia tá na pista de cima? Maldito! Tu devia tá na pista... Volta aqui! Tu devia tá na pista de cima? Vou te falar. É verdade, tá na contra a mão. É, tá na contra a mão. É a minha moto. A moto tá lá embaixo? Ah! Tu tá em uma das cidades proibidas. É, em uma das cidades. Meu Deus, minha moto já tá... O que é só fazer a manha da vida? É verdade? Desculpa pelo dedo aí. O que é isso? Hã? Uma casinha! Carro no Freddy! E, gente, eu também vou fazer vídeo... Essa cidade! E também vou fazer vídeo, sabe do quê? Forever Night at the Freddy's. Isso mesmo! Eu vou jogar o 1, o 2, o 3, o 4, o 5. O 4 tem que pagar. Se tu vai jogar no tablet. É, mas no PC não. O quinto e no nosso. Ah, no PC. O quinto já. Faz a manha aí da vida, velho. Como que é mesmo? É. Deixa que eu faço. Segura aqui a câmera pra mim. Agora eu vou fazer só a manha da manha pra consertar a moto. É, não recanhe no vídeo que na próxima semana a gente vai tá tipo no modo meio que uma survival. Porque... É, com a polícia, sem a manha da polícia. Sem nenhuma manha. É, sem nenhuma manha, cara. Agora a gente vai fazer vida louca, cara. Vamos provocar o caos na cidade. Vamos fazer em duas pessoas. Amanhã? É, talvez. Porque a gente tem que conseguir pilhas. Maldito! Tu tava na frente. Ele buzinou? Não buzinou não. Alguém ouviu buzinada? Eu. Põe nos likes. Põe no comentário. É. Escreve seu comentário aí pra mim. E digam qual... Que hora que apareceu a buzina? Que hora que o cara buzinou? E me digam qual foi a tombada mais legal que a gente fez. É, clara. É, tua mesmo. Olha essa tombada. Meu Deus! Não consigo ver nada. E é sério, galera. Eu não sou muito bom de vista. Eu tô vendo aqui. Não consigo ver nada. Tô vendo aqui tranquilo, velho. Tô vendo um... Pra touro ali. Galera, esse vídeo tá com 12 horas de vídeo. Meu Deus! Só põe na cidade pra vir. E galera, eu quero um like de 12 mil. Pode ser? 12 mil. 12 mil. Porque esse vídeo tá levando muito. A gente tá se esforçando. A gente tá se esforçando muito. Cara, tem mais de 3 horas. 1 mil. Ah, não. Tem mais de 3 horas. Olha só. Continuando, Matheus. Meu melhor amigo. Talvez eu faça vídeos com ele no Minecraft online. Ah. Agora quer que eu prossiga um pouco? Não, peraí. Só deixa eu ver mais uma coisa aqui. 2 horas da manhã, clara. Cara. E eu vou mostrar que ela tá bom lá. Escreve nos comentários se vocês gostaram dessa tombada. Eu vou ir na carrinha atrás da polícia. Ali? Vai aqui, polícia. Vou te mostrar quem é que manda. Polícia. Polícia. Desculpa aí.